Olá pessoal, eu sou a Josi, tudo bem com vocês? O Natal está chegando e a magia está no ar. Todo mundo sabe que na noite de Natal, o Papai Noel vem deixar os presentes embaixo da árvore de Natal. Mas será que o Papai Noel manja o que os gamers vão querer? Tá bom, tá bom. Eu sei que o Natal é um feriado focado no consumo, mas para e pensa. Você passou o ano todo dando um duro danado, trabalhando igual um condenado, ou estudando também igual um condenado. Aí quando chega o Natal, você pensa. Porra, o ano passou e eu nem vi. E eu que queria ter feito tantas coisas e queria ter comprado tantas coisas. Nossa, mano, eu já estou pensando na morte da Bezerra. Mas peraí, será que a Bezerra também está pensando na minha morte? Então agora é hora de parar de pensar tanto e fazer algo por você mesmo. Porque a vida, ela é curta. Então aproveite da melhor maneira enquanto pode. E nesse Natal, tente lembrar de alguém que te deu comida na boca, que te deu banho e que penteou o seu cabelo. Ai Josi, eu não tenho namorada. Eu estou falando de você mesmo. Tente lembrar de você nesse Natal e faça algo legal por você mesmo. E nesse vídeo eu vou dar algumas dicas de presentes de Natal, que talvez caibam no seu bolso. E todos os links estarão na descrição do vídeo. Ah pessoal, e se você tem uma namorada ou um namorado que te dá comida na boca e penteou o seu cabelo, talvez você deva pensar nele também. E a minha primeira dica pessoal, é algo que está virando o FEB. Óculos de realidade virtual. E tem algumas marcas chiques, mas que não cabem em qualquer orçamento. E eu pesquisei muito e achei uma loja virtual chamada requintshop.com.br. E nesse final de ano, eles estão fazendo uma oferta, onde eles selecionaram 40 óculos de realidade virtual, para dar de presente aos 40 primeiros que comprarem. Dessa forma, você só paga o frete. E toda compra feita nessa loja, pode ser paga pelo mercado pago, que é bem seguro. E agora, se você joga muito no PC, você sabe a importância de um bom mouse e teclado. E eu achei algumas opções bem legais e separei para vocês duas sugestões de entrada mesma. Uma de uma marca top e outra OEM. Mas que possuem um controle de qualidade bem legal. Então, eu vou começar pelo mais barato pessoal. No site da X-Cloud Store, tem o mouse RGB da L-TEC, modelo T10, bem legal e bem baratinho. Que custa R$ 55,00. E esse mouse, ele tem seis botões e vem com uma tecnologia de estabilização de força G, baseado na gravidade. E eu achei ele bem ergonômico e preciso. E além de tudo pessoal, ele vem equipado com um sensor óptico ajustado, que vai de 800 a 2400 dpi. E também tem um teclado bem baratinho, também no site da X-Cloud Store, que é esse teclado aqui. E esse teclado pessoal, ele é semi-mecânico RGB, o modelo dele é ZYG800 e ele custa R$ 80,00. E ele tem um design muito legal e conta com backlight, que te ajuda nas jogatinas noturnas. Além de deixar o teclado muito mais bonito. Ele conta também com cabo USB de 1,20m. É padrão ABNT, ou seja, a pessoa tem o Cedilha. E agora pessoal, subindo um pouco de patamar, mas ainda na linha de entrada, eu separei um kit de entrada da marca mais desejada pelos pro players. Eu escolhi um Rival 100 da SteelSeries. Este mouse, ele foi aperfeiçoado pelos jogadores da Fnatic. E desenvolvida pela SteelSeries para todos. E ele vem com um sensor 3059SS customizado com 8 passos, que vai até os 4000 CPI, 143 IPS e lê com precisão até 20G de aceleração. Ou seja, esse sensor foi feito focado na precisão. E com a SteelSeries Engine, você pode ter total controle sobre a performance do seu Rival 100. E você também pode personalizar e programar todos os 6 botões, ajustar o CPI do sensor ótico, customizar a iluminação com mais de 16 milhões de cores e criar ali suas próprias configurações. E outra função bem legal do SteelSeries Engine é que você pode setar um perfil de configuração do mouse para cada jogo. E o mouse, ele muda de perfil sozinho quando você abriu seu jogo. Por exemplo, pessoal, eu gosto de usar o botão 5 do mouse como se fosse a tecla Alt do teclado, para o League of Legends. Já no Fortnite, eu gosto de usar o botão 5 fazendo uma outra combinação de teclas. Então, bastou eu criar um perfil para cada jogo e pronto, problema resolvido. E os botões, eles podem executar qualquer função, além de ter suporte a macros. E esse mouse, pessoal, ele vem com cabo USB de 1,80m e os seus switches. Eles aguentam mais de 30 milhões de cliques, além de ter uma taxa de polling que pode ser setada de 1ms para cima. E você encontra esse mouse no site da Kabum por R$ 238, pessoal. Já o teclado de entrada da SteelSeries que eu escolhi foi o Apex 100. Esse teclado, pessoal, ele possui um backlight azul e é um teclado semi-mecânico que pode ser encontrado no site da Kabum por R$ 184. E design e acabamento desse teclado são um destaque e suas teclas suportam até 20 milhões de toques. Então, para você que gosta de jogar de Mastery, você pode ficar tranquilo que a sua tecla Q vai durar muito tempo. E ele funciona com o software da SteelSeries Engine 3 que possibilita remapear qualquer tecla e criar macros poderosos. E agora, pessoal, uma coisa indispensável para qualquer gamer é o monitor, não é verdade? Basicamente, é um dos itens mais importantes na nossa vida, pois quase que 100% do tempo que nós passamos na frente do computador, nós ficamos olhando para ele. Pensando em ampla visão e alta performance, ao ser, ela desenvolveu um monitor gamer Egon 32, com tela curva de 32 polegadas. E uma das principais features desse monitor é que ele alcança 144 Hz e possui a tecnologia AMD FreeSync. Isso é muito importante, para deixar sua imagem muito mais fluida. Esse monitor, pessoal, ele está aqui na caixa. Ele conta com um painel LED com tratamento anti-reflexo, contando com um ângulo de visão horizontal de 178 graus. E ele é um monitor Full HD e suporta os 144 Hz nas entradas DVI, HDMI e DisplayPort. E ele também possui uma entrada VGA, mas na entrada VGA, é possível chegar somente até os 60 Hz. E ele possui uma base ajustável e nós podemos dizer que esse é um monitor que irá se encaixar bem no seu setup RGB, pois as cores dos LEDs que iluminam o ambiente podem ser personalizadas. Ele também vem, pessoal, com suporte para headset e vem com alguns perfis de configuração para jogos pré-definidos. E você pode criar seus perfis personalizados também. E as cores dele são bem vivas. E a impressão que dá é que ele tem algum tipo de anti-aligns interno. Pois os detalhes, eles são bem legais e a imagem nesse monitor não fica acerrilhada, igual a em outros monitores mais simples Full HD. O menu dele também tem uma função bem legal, que é a redução de luz azul. E esse monitor, pessoal, lindo e maravilhoso, que é maior que eu aqui no meio, né? Olha, eu sou pequenininha perto deles. Você encontra eles na loja da AOC, o link está na descrição do vídeo. E pra mim foi o meu melhor presente de Natal. Bom, pessoal, qual desses presentes você escolheria? E compartilha esse vídeo, porque quem sabe o Papai Noel, ele não passar mais cedo na sua casa. E se você chegou até aqui, até o finalzinho do vídeo, vai lá no meu Insta, na minha foto, e comenta Ho, ho, ho! Pra eu saber que você chegou até aqui, o final, e que você curtiu o vídeo. Um grande beijo, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!